Então essa aqui é a questão que eu falei, já estou esperando cair essa questão há dois anos na ESA que é justamente a questão de preenchimento de lacuna que cobra ali justamente para você preencher com past simple ou com present perfect finalmente caiu, está aqui e se você colocasse lá aqueles critérios que eu estabeleci lá para você ontem no uso do past simple, você mataria essa questão com alguma tranquilidade então tem lá, ele fala sobre o non-commissioned officer of the year então ele faz basicamente uma tradução de um texto que originalmente era em português e fala aqui, Sergeant Major Rodrigo Pereira Meneses, 17 years old então está dizendo aqui que ele tinha 17 anos quando ele decidiu se tornar um NCO ou seja, quando ele decidiu se tornar ali um sargento então aqui, ele tinha 17 anos quando isso aconteceu então teve um momento específico na linha do tempo em que isso aconteceu certo? e esse momento é quando ele tinha 17 anos então se eu estabeleci aqui um momento, um marco temporal na linha do tempo então, was, perfeito? ele tinha 17 anos legal? então, he was 17 years old when he, e aí o verbo decide, to become an NCO então, quando ele decidiu que se tornaria um sargento então, when he decided quando ele decidiu simple past então, por quê? porque foi nesse momento aqui, marcado na linha do tempo, que ele decidiu isso he, the Brazilian Army, in March 7, 1994 então, ele se juntou ao exército brasileiro em 7 de março de 1994 mais uma vez, demarcado aqui de forma clara na linha do tempo, tá? então, o verbo to join, no simple past joined show? beleza he, in the army, for 29 years então, aqui perceba que eu não tenho um evento único eu não tenho um evento que está ali sendo feito ali de forma única certo? então, aqui, nesse caso eu tenho, inclusive, a preposição for que indica o quê? que indica um intervalo de tempo começou aqui e se desenrola até aqui por 29 anos tá? por 29 anos se ele se desenrola por 29 anos então, aqui eu preciso usar o present perfect tá? então, he is eu vou encurtar aqui, tá? he's been que é he has been tá? in the army beleza since his graduation mais um indicativo aqui de present perfect que é o since, né? desde a graduação ele ele serviu, né? em cinco diferentes estados pelo Brasil então desde a sua graduação mais uma vez a gente tem uma noção de algo que aconteceu ao longo do tempo ao longo do decorrer perdão é do momento da graduação dele até o momento de agora now tá? então desde o momento da sua graduação até agora então ao longo desse período aqui ele serviu em cinco lugares então se eu tô falando que é ao longo de um período então eu tenho que usar o que? o present perfect então he is he has served he has served tá? in five different states across Brazil show de bola então isso aqui mata pra gente a primeira é was então aqui morre aqui morre a segunda é decided aqui morre depois a terceira é joined mantém a D e a E depois a quarta é has been então morreu a letra E e depois has served ficamos aqui somente com a letra D de dado tá? então esse aqui vai ser o nosso gabarito perfeito?